E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você, continuando o nosso tema de Black, então hoje tá saindo no Insta e tá saindo no YouTube esse vídeo, porque tudo que for de Black nos dois meses vão sair nos dois canais, e depois se você não segue a gente no Instagram, clica aqui embaixo, que senão você vai ficar de fora, aí você não vai ver, aí vai ter conteúdo que só sai lá, e depois você pergunta aqui, mas na verdade já saiu lá, e vamos falar um pouquinho sobre prazo CD na Black Friday, o que pode acontecer se eu tratar isso de forma mais displicente, ou se for uma necessidade do meu negócio, efetivamente, eu ter um prazo CD maior. Fica comigo aí nos próximos minutos. Bom, se você estiver acompanhando no Instagram, deixa o seu like aqui, já marca aquele seu amigo que precisa ouvir, e compartilha aí com a tua galera, que isso ajuda a gente também, e mais pessoas ficam sabendo e conhecendo esse conteúdo. Se você tá no YouTube, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, e deixa o seu like aqui efetivamente. Você tem prazo CD no seu negócio? Você precisa colocar prazo, né, de expedição muito longo no seu produto? Tá? Existem negócios, existem alguns pontos, né, alguns nichos específicos que você é obrigado, você não consegue trabalhar de forma diferente. Tá? Mas isso na Black Friday pode ser um fator decisivo. Tá? Porque muitas pessoas já têm optado por pesquisar no online e buscar na loja física, optar por retiradas no local pra poder ter um prazo mais rápido de entrega. Então, quando eu mostro essa tendência, automaticamente eu começo a ter que ter uma oferta muito boa pra que a pessoa comece a aceitar um prazo CD muito longo. Tá? Agora, você pode estar se perguntando, mas eu não consigo. Isso eu ouvi num encontro que eu fui lá da Via Varejo, o cara falando que o prazo CD pra ele era um grande problema, porque ele tinha que ter um prazo CD longo. Só uma observação, nunca coma castanha antes de gravar, porque ela fica vários pedaços ainda e aí você tem que ficar falando e cuidando pra não sair os pedaços de castanha. Voltando ao nosso tema aqui, né? Então, sobre o prazo CD, tá? E eu ouvi o cara da fábrica falando não, porque eu tenho que colocar o prazo CD. Mas quanto que é o seu prazo CD? 60 dias. Porra, 60 dias? Caraca. Até o... Eu acho que era o Rafa da Via que tava lá em cima. Ah, não lembro se era o Rafa. Não, não era o Rafa, não. Era do frete, da logística. O meu cara falou, tá, 60 dias eu acho que é um impacto em qualquer tipo de produto, né? Porque 60 dias são 60 dias. Porra, 60 dias acabou o ano, né? Se você falar de Black Friday a pessoa tá recebendo no final de janeiro um produto que ele comprou no final de novembro. Tipo, se ele queria um sofá pra casa dele pra ele poder passar o Natal com a família dele ele já não quer mais. Tem pessoas que vão aceitar isso? Tem, mas isso vai impactar a sua venda com certeza. Como é que você pode minimizar isso? É não querer fazer Black Friday em todos os seus produtos. É não querer ser papa tipo Pac-Man, né? O Come-Come e querer comer todas as vendas. Isso vai de encontro com o nosso primeiro vídeo da Black que saiu. Não lembro que dia mas volta aí que eu falava de objetivo na sua Black Friday. Tá certo? Então, quando eu falo de objetivo na minha Black Friday eu vou conseguir filtrar os meus produtos e aí pode ser que naqueles produtos que são as minhas principais apostas eu vou trabalhar com ele em estoque vou trabalhar com ele com cross-docking menor. Então, uma forma de você até se você produz o produto, né? Ali, eu produzo o produto cara, mas ó, meu tirando aqueles muito personalizados que você põe o nome da pessoa, etc que você vai ter que ter qual o máximo de coisas que você consegue deixar pronto até faltar só o nome. Isso é um ponto. Mas se você produz ali eu produzo esse deixa eu pegar um outro exemplo que eu sempre dou o exemplo do copo, né? Ah, aqui. Vamos lá. Eu produzo esse hashtag aqui douradinho, né? Então eu tenho lá o hashtag douradinho e eu tenho também ele preto eu tenho também ele branco eu tenho também ele vermelho e se eu for pintar todos eles até chegar na black e tal pode ser que eu fique com vários vermelhos encalhados vários pretos encalhados então eu prefiro deixar ele cru mas se a minha principal aposta é o dourado eu não poderia deixar já dourados prontos e aí ao invés de eu fazer uma aposta em todas as cores eu aposto nessa eu diminuo ó, tá até com preço aqui eu diminuo vou virar esse aqui não aparece o preço eu diminuo a minha chance de faturar mais talvez sim talvez não mas ao mesmo tempo eu consigo focar a minha energia de produção nesse hashtag ao mesmo tempo eu consigo focar o meu caixa ia falar faturamento o meu caixa na compra de um determinado produto que eu apostei tá? eu tô com malas aqui do lado, né? então eu vou pensar em mala a lei mas eu tenho vários tipos de mala tá, qual mala é a tua aposta? então investe nela se ficar é mais fácil de queimar porque foi ela não foram 10 modelos então diminuiu o risco diminui a necessidade de espaço então eu acredito que tá? o prazo cross dock ele pode ser minimizado e a gente não precisa trabalhar com venda a qualquer custo porque isso vai te gerar um passivo de saque de pós-venda gigante isso pode gerar uma quantidade de reclame aqui absurda isso pode gerar ações isso pode gerar várias coisas ah, mas eu disse pro cara que eu tava lá tá, não adianta nada você vender com 60 dias de prazo ceder e o cara cancelar um monte no marketplace por exemplo que te cobra taxa de cancelamento o cara cancelar um monte no marketplace aonde o cancelamento é uma taxa pra motivo de reputação certo? então eu não acredito na Black Friday em venda a qualquer custo e o prazo ceder e o cross dock entram nesse ponto tá? se planeje pense na sua ação com carinho que você vai ver que você consegue sim tá? se preparar que você consegue sim diminuir o prazo ceder e que talvez você faça uma Black Friday mais comedida mas se você faça uma Black Friday com mais lucro com menos trabalho e menos dor de cabeça lembre-se você não vende só na Black Friday o seu negócio vende o ano inteiro o seu negócio às vezes é um negócio de 10, 12 anos e ele não pode acabar por causa de uma Black Friday ah, mas se eu não vender se eu não botar esse prazo de 60 dias de cross dock o meu concorrente vende e aí cara trabalha em outro item onde vai ser o seu foco de venda certo? então prazo cross docking pode impactar a sua venda? sim no meu ver vende menos quem tem um prazo cross docking muito longo tá? então um grande abraço pra você e até mais valeu mas ó a a a as Tchau.